E daí, aqui eu chamei esses meus dois amigos, são parceiros, mas acima de tudo, amigos, porque a gente fez dois projetos. Um projeto, quando a gente começou, que eu falei, lá nos anos 60, quando a gente começou a empresa, em sumo, eu não era nascido, tá? Eu sou tão velho, mas começou com meu pai, e eles começaram a fabricar guitarra, na marcenaria do meu avô. E essas guitarras saiam para marcar sound. Não foi uma grande fábrica em termos de produção, mas fabricaram uma quantidade. Por acaso, eles não guardaram muitas guitarras dessas. A gente tem lá uma completa, assim com as peças, outra tem braço e corpo, não tem mais nada, e a gente tinha um corpo original, dos anos 60. E um dia, estava conversando com o Gabriel, o Gabriel, ele, se vocês ainda não conhecem o canal, é o Estúdio 218. É bem bacana, tem muita coisa de instrumento vintage. O Gabriel é tão vintage que o carro dele é um Fusca. O seu carro é muito vintage também, é verdade. O meu é que eu me encanta, é para pegar as guitarras, contrabaixo, se a gente mexe, é o Fusca. Faz parte da aula, né? Faz parte toda a aula, tem isso tudo. É, é da aula, né? Muito legal. E daí eu conversei com o Gabriel, eu tenho um projeto meio doido aqui, né? Porque a gente estava conversando com o Edgar Scanduva, que ele tinha... Eu sempre conversava a respeito dos pedais. E um dia apareceu, no perfil do Gabriel, uma guitarra sound nossa, dos anos 60, e o Gabriel tinha recuperado, ó. A gente tem feito um serviço aqui na... É, a guitarra, sim, serviço regular, porque até o tempo é... Pois é, a gente, sem enxugar um pouquinho, o seu pai mostrou para você, umas coisas ali, umas curiosidades da construção, da pintura. Então, uma guitarra que, basicamente, eu comprei, reculei e ela saiu do cano. O Edgar Scanduva, na hora, assim, queda, me apaixonou na guitarra. Eu gostei para ele, falei, eu acho que agora é essa guitarra, olha essa saúde. Depois ele acabou fazendo o negócio com vocês, né? Agora está com ele com a esposa, que ficam revezando para tocar, tive até que colocar um pininho a mais de correia, porque ele toca e ganhou outro, né? E a esposa desce para a guitarra também. E os dois usam a palavra para a guitarra. Eu falei, pô, Gabriel, tem um corpo aqui sobrando, de saúde. Você é um cara do vintage. E é difícil um cara, um guitarrista bom aqui no Brasil, que dê tanto valor. Porque, meu, o Edgar, até hoje, ele tem pedal sound, que a gente também falou em bônus, anos 70, anos 80. O cara usa G-Lin. Uma vez o Edgar me deixou uma etapa de G-Lin, lá para a gente trocar os captadores. E eu falei, pô, vou trocar as cordas, né? Troquei os captadores. Vou perguntar que corda que ele usa para... Edgar, que corda você usa? G-Lin. O cara é, 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 posso fazer uma tenda? Colicionadores dessa, tipo, guitarras brasileiras, é, eu digo que é uma coisa inusitável. Porque ninguém obriga, não é conseguir ter uma dessa na coleção. Sim. O cara pode condicionar fenders, gibson, mas guitarras brasileiras, somente, somente, somente. E o cara não vai conseguir fazer, com certeza. É, é, uma coisa inusitável. É, tem que aparecer uma coisa dentro lá do canal, não é só, né? Soné e Velva. Mas tem um amigo do que é o acionador também de G-Lin, então é difícil, não é de fácil. É fácil. E imagina só. É, hoje, o... A gente tem um outro tipo de mercado. Porque, por mais difícil, eu mesmo estava falando, você vai comprar uma etapa americana, 20 mil reais, 15 mil. Mas você tem a etapa lá. Se você tiver a grana, você não vai comprar. Mas houve um momento no Brasil que muitos de vocês não viveram. Que era o mercado fechado. E não entrava essas coisas. Não tinha a opção de você comprar. Se a pessoa tinha uma fender, ia uma excursão para a casa da pessoa para ver a fender. Porque era uma coisa, meu, era uma coisa alienígena, quase. E, nessa época, o mercado de nacionais era muito vivo, porque não tinha concorrência de fora. Mas, assim, vivo e muito criativo, porque também não tinha peça. Então, a gente vê as guitarras com pial. É, a chave de interruptor de luz lá no Cigar Box. Até brilha, tinha umas que brilham no escuro. Enfim, daí eu conversei com o Gabriel e falei, Gabriel, toca fazer um projeto, né? Essa sound aqui. O braço original eu não tinha, mas eu tinha um braço. Feito na nossa empresa dos anos 90. Que também não é tão novo assim, né? Eu já tinha que ir gritando, né? O Gabriel lá. Acho que, acho que rouba, hein? Vamos fazer. O Gabriel, acho que não tinha ideia. Naquele momento, no que ele estava se detendo, né? Naquele momento em que a gente ficar tão feliz. Falar, ah, com certeza. Vamos embora. Depois fala, gente, o que eu faço aqui? Eu já falei, ele está discordando. A pessoa é de garra. Não tem jeito do Gabriel cair fora. Verdade. Já tinha aí o compromisso pra estar comprando, né? Eu estou sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Não, calma. Vamos devagar, porque tem um... Tem que despechar, hein? Sim. Tinha o braço, tinha o corpo, tinha uma ou outra peça. Os captadores, a gente fez captadores novos, né? Pelo menos. Mas não tinha ponte, pelo menos, né? É. Não tinha a parte... Por exemplo, a ponte. É, a parte de velagem. Até algumas coisas que a gente consegue encontrar hoje em dia. Mas é simples, mesmo em caixa adaptada. Mas a saúde tinha uma peça que você estuda, você inclusive. Que é o tremo adaptado. E simplesmente que você não acha em mercadinho. Não tem nada próximo pra poder ser adaptado. E aí, o meu sogro, né? Um asfinox, falou, não, deixa comigo que eu restou. E ele realmente, assim, ele se confundeu, porque foi uma peça feita totalmente à mão. O perfeito, tem lá no vídeo, né? De luzinhos, assim. Seu Adalberto. Seu Adalberto. É, da Portal. Ele foi uma peça que não ia ter ruim. A gente, não, vou dar um jeitinho, não. Tinha o chamado daquele jeito que ele fez perfeito. Se não fosse só, Adalberto, essa guitarra não tinha sido finalizada, né? É verdade. Não, o senhor Adalberto ainda fez uma guitarra de aço de nox. Exatamente. Ah, detalhe, ele não toca guitarra, assim, adora música e tudo mais, mas ele nunca encostou numa guitarra pra realmente falar, não, vamos bater oitavas, vamos fazer afinação na maneira de uma guitarra e falar, vamos fazer de aço de nox, então, a gente fez aí um outro vídeo, né? Que a gente vai fazer ainda, mas é, cara... Os captadores, a gente escolheu os P90, porque a gente não tinha os captadores originais da Sound da época, né? Então, como era o Edgar, como ele já tem um monte de status, a gente foi pro P90, porque é o mais vintage, assim, de opções, né? Disponíveis. O P90 é um captador que também foi criado um pouco antes, né, dessa época que a gente tá falando, dos anos 60. O P90 foi criado antes dos anos 50, né? Então, foi o primeiro captador a ser usado na School, depois que eles trocaram por um bunker, né? Então, a gente achou que, pelo menos, ia casar bacana aí com a proposta do projeto. E, no final, a gente entregou a guitarra, a guitarra ficou maravilhosa, assim. Já usou em show, inclusive. A gente já tá usando em show, cara. Isso. A guitarra, assim... Tem gente de orgulho. Nossa, é... Bom, eu até tava falando com as pessoas do Eric, a gente, na hora que entregou a guitarra, apareceu duas crianças levando pro ídolo, assim, né? Porque, bom, eu já gosto muito do Ira, gosto do Pequeno Cidadão, Arnaldo, tudo que o Edgar escreveu, basicamente, pôs a maior dólar. Então, chegando lá, entregando um projeto nosso, uma coisa que a gente gastou tempo ali, esforço, e beijando a quem tava. Tem um vídeo também ali, pegou, beijou, agradeceu. Depois, ele usando os outros fatores, pronto, tá tudo certo. Foi muito bom. Foi muito bom. Tchau, tchau, tchau.